Melhores momentos treino do Tecnican. Certo, rapazes? Vamos ver o que vocês sabem fazer. Dê uma chance a eles, Tony. Parem! Como eu vou ter uma chance contra os Superstrikers com jogadores tão ruins? O mascote Muffy seria um jogador bem melhor que qualquer um de vocês. Vocês, é... ver horário nobre da TV. Ele é o artilheiro dessa temporada e espera aumentar seu número de gols no jogo contra o Tecnican em Los Angeles. Chanks, como é que você faz isso semana após semana? Ver? Eu chamo isso de Azona. Azona? Será que você pode ser mais específico? É quando todas as peças do Quebra-Cabeça se encaixam. Habilidade, treino, disciplina, trabalho em equipe. É isso que eu chamo de Azona. Que maravilha. E como é que você entra nessa Azona, hein? Eu não faço ideia. Simplesmente acontece. E aí eu me sinto invencível. Eu tenho certeza que muita gente adoraria entrar na sua cabeça para descobrir que tipo de Azona é essa. É... entrar nessa cabeça e roubar a Azona para o meu time. Me! Strike cast! Super! Strike cast! Animação suspensa. Versão brasileira DPN Santos. Ah, senhor Shakes! É um prazer enorme recebê-lo aqui no Chateau Marchand. Valeu, cara. A chave do seu quarto. Ah, desculpa, mas não é esse quarto não Os quartos sempre tem o número das nossas camisas Não, este é o número do seu quarto Não, não temos esse número no nosso time Não Shanks, por acaso tá dando trabalho de novo? Desculpa, viu meu senhor, mas nosso amiguinho aqui ainda não se acostumou com o fuso horário Sejam bem-vindos a Los Angeles Boa sorte contra o Tecnicali Blá, 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 blá Foi um erro muito besta, Shanks Talvez haja alguém importante hospedado no quarto 10 Não, eu tô no quarto 20 Você é um cara supersticioso, Shanks Oh, é como todos os outros quartos Você tá na zona, Shanks A zona do super astro orgulhoso e arrogante Ignora os palhaços, Shanks Eles sabem que é a zona real Todos os grandes atletas entram nessa zona em algum momento Fica frio E vê se não esquece do treino especial de amanhã, seja lá o que for isso É, o Tony Verne e os seus jogadores limitados não vão levar esses três pontos em cima da gente Suíte Ron Nevit Astro do rock? Astro do cinema? Bom, hoje a suíte Ron Nevit vai ser o quarto de um astro do futebol Oh, estranho Sonhando na Califórnia? Isso não é um sonho, Shanks Professor? Eu mesmo O seu professor Onde estamos? O que tá acontecendo? Você está na Fantástica CRV A Super Câmara de Realidade Virtual Uou, beleza Isso é demais E como funciona? Você está suspenso numa bolha de gel no nosso local de treinamento E vai parecer que você está jogando futebol num campo de verdade Tá bom Ah, mas por quê? Porque os meus jogadores Quer dizer, os seus companheiros Vão se beneficiar tremendamente desse exame cerebral É incrível Vamos descobrir qual parte do seu cérebro controla a zona E vamos estimular essa parte dos outros Super Strikers durante o jogo Os outros não precisam de ajuda Todos são incríveis Por isso somos o máximo Nós somos o Super... Pare! Quer dizer, você está certo, Shanks Mas imagine se compartilhássemos nossas habilidades Do que você precisa para recriar a zona Ah, de uma bola? Ativar bola Legal 804 ou seria 904? Não tem nada de especial nesse treino Professor, não pode culpar a gente Toda essa conversa sobre zonas, aparições na TV, capas de revista E subiu na cabeça do Shanks Eu confiei em vocês para mantê-lo focado Mas foi o que fizemos Nós deixamos ele no quarto ontem à noite Ele ficou super estressado com a troca do quarto Troca? Pare em tudo Ótimo, valeu Seja lá o que tenha feito O Shanks devia ficar no seu quarto, o 10 Não, não, professor Alguém mais importante até mesmo que eu já estava no quarto 10 Mesmo? Vamos verificar isso Você tomou, Marçã? Aqui o técnico do Super Strikers Olá, professor Bom dia Como vai o treino? Posso falar com a pessoa que fez o nosso check-in ontem à noite? Sim Claro que sim, professor Passe o livro do check-in Não, talo de Shanks, o livro do check-in Só um momento, professor Não há nenhum nome aqui Ah, eu acho que não sabemos quem os recebeu na noite passada Isso é muito irregular Que nem eu Eu também não sou muito regular Onde você está, Shanks? Preciso de um adversário Ativar, Scarra E aí, Shanks? Legal te ver, hein? Eu só quero te falar o quanto eu te admiro como jogador, cara Professor, por que ele está tão estranho? Ah, é? Claro, ele está sendo simpático comigo Eu adoro você Ah, é claro É que você e o Scarra são arquirrivais Mas vamos consertar isso Tá olhando o que, ó, perdedor? Esse é o Scarra Isso não é futebol, professor Não é real A zona é estar no lugar certo na hora certa Diga o que precisa, Shanks Vamos tornar o ambiente exatamente como você quer Para recriar a zona Tá, beleza Adicionar linhas Sim Adicionar gols Feito No estádio Pronto Todo o time do Invencível United Agora a vitória será minha Nossa Agora, continue Eu vou observar de fora Quando os Superstrikers nos enfrentarem Vão ter que lutar contra onze jogadores Onze jogadores na zona 24 horas É o suficiente para declararmos que o Shanks está desaparecido Eu também Eu estou super mal por ter sido tão duro com ele O Shanks sabe lidar com isso Ele também sabe lidar com a fama Alguma coisa aconteceu O que foi? O cara joga comigo Eu conheço ele muito bem O que devemos fazer? Vamos para onde ele foi visto pela última vez Não se preocupe, Shanks Nada vai me impedir de encontrar você Ei, esse quarto é muito melhor que o meu Instalações de luxo Uh, tudo é automatizado Uma bela vista Por fora e por dentro Mas a melhor coisa É essa cama gigantesca Perfeita para um astro do futebol Desculpa, Shanks Eu vou encontrar você Eu prometo Mas primeiro eu preciso tirar uma No fio mascote Ele tem garras afiadas E pelos longos e azuis Isso, Shanks É isso aí Não Vamos lá Vamos lá, Shanks Francamente, professor Estou achando tudo isso muito estranho Não é assim que eu deveria estar me preparando Para o jogo contra o Tecnicali Mas eu dei tudo o que você pediu Tá, mas não parece real Eu preciso da energia do jogo Preciso da loucura Do barulho Do caos Eu preciso da torcida Tá, porque não falou antes Agora ficou bem melhor Agora é com você, Shanks Encontre a zona E a glória da Superliga será minha Para sempre Mas seja rápido O jogo já vai começar Eu amei essa suíte Ron Devin Uma passagem secreta O cara pensa que manda na cidade Ele tem uma suíte aqui E traz toda a sua roupa suja para mim Ei, às vezes eu tomo três ou quatro banhos no dia Não você, quatro olhos Esse é o Ron Nevid? É Muff, o mascote Einstein É a suíte do Tony Van Do Tony Van? E eu tenho que levar toda essa roupa suja para o estádio antes do jogo Então eu não posso ficar conversando Você vem ou não? Fica firme, Shanks Eu vou buscar você Ele desapareceu? Ou será que está perdido em Los Angeles? Faltando poucas horas para o início de um jogo essencial para a campanha da Superliga As esperanças de encontrar o atacante dos Superstrikes estão diminuindo Shanks! Shanks! Pessoal, Shanks está aqui no estádio O Klaus e o Lenk começam E Shanks e El Matador entrarão em campo antes que vocês possam dizer Fim de jogo? Olha aqui Eu acho melhor vocês voltarem bem antes disso Aí, El Matador Se vai fazer uma investigação em território inimigo Eu sugiro um disfarce melhor, viu? Eu nunca achei que torceria por você, Shanks Mas vai, vai, vai Esse é para a torcida Isso, a zona está localizada na Associata Futebolata Não tenho tempo para aproveitar esse momento absolutamente genial Professor! Baixa! Você viu isso? Hora de levar os capuzes para o time Posso sair agora? Agora todos os jogadores do Técnica Ali poderão acessar a zona apertando um botão Hora do jogo, Muffy Vamos para a lateral do campo Como que ser Seu lunático O show tem que continuar Com licença Lágicas circunstâncias Estou passando Professor! Tô com a mesma sensação de antes Não se preocupe, Shanks Eu juro que eu vou tirar você daí Tá bom Agora, hora de lutar Começa o jogo e os Super Strikers já estão no ataque. Parece que vai ser outro jogo fácil contra o sofrível técnico ali. O Strikers tem a bola bem posicionada no campo adversário, mas o ataque reserva ainda tem muito trabalho. E eles jogam com estilo. E o gol tá aberto pro Lenk. Alguém surgiu do nada. Caramba! Foi o Chucky que apareceu. O que deu nele, Mac? Agora eu entendo porque o Tony tava tão obcecado com a zona. Isso é incrível! 1 a 0 para o Tecnicali! Os jogadores do Tony Verne tiveram um momento de brilhantismo! E é mesmo o Tecnicali? Isso! Isso! É isso! Eu adoro esses joguinhos antigos! Fim de jogo! Ah, que pena! Perdi! Vamos voltar pro jogo! Vamos lá, El Matador! Cadê você? Sua bolha estúpida! Prepare-se para ser destruída! Como eu vou fazer isso? Eu não sei, mas... Muffy! Você é o cara! Prepare-se para se livrar do gel! Vista Caipas perdeu sua dupla de ataque titular... E o Tecnicali se encontrou em campo. A situação está preta para os homens do professor. Falou tudo, Mac. Eu nunca vi o Tecnicali jogar tão bem. O que quer que seja a zona, eu tenho certeza de que o John Jay Johnson Jr. está nela agora. GOOOOOOOL! Parece um episódio do Além da Imaginação. Primeiro, o Superstriker jogando bem pior que o Tecnicali. E agora sua torcida aplaudindo um gol do John Jay Johnson Jr. Não estão aplaudindo gol, Mac, mas o retorno do El Matador. Junto com o mascote do Tecnicali? El Matador, já era a hora. O que está acontecendo aqui? Sou eu, professor. Cheggs, mas o que é que você está fazendo aí? É uma longa história, mas eu acho que eu sei o que o Tony está tramando. Parece que o mascote do Tecnicali mudou de lado. O quê? Ah, Mufi, tudo bem. Eu não me importo. Traitor. El Matador entra em campo. Olé! E já faz toda a diferença. Uau! O que foi isso, Fredal? É o goleiro do Tecnicali. Ah, uma jogada incrível do goleiro. De qual dele, Fredal? Não, do goleiro? Que constrangedor. Olha, não é o goleiro. É o capuz dele. Se o que diz é verdade, se for mesmo possível, o Tony pode fazer qualquer jogador que ele quiser alcançar o seu nível. É, e eu só tenho que descobrir um jeito de vencer o meu próprio jogo para derrotar o Tecnicali. Será que o Tecnicali vai consolidar a vitória agora? Não, desta vez, Fredal. Eu não entendo. O John J. Johnson Jr. estava na zona antes. Por que ele não está agora? E por que o Tony está jogando videogame num momento como este? Ah, professor? Explique. O indutor só pode ser usado uma vez em cada jogador. A carga necessária para ativar a sociata futebolata drena toda a energia dos capuzes. Então, pelo que eu estou vendo, tem um jeito. A gente diminuiu o desempenho deles. É claro que tem. Nós vamos acabar com o plano do Tony, usando um jogador de cada vez. Só restam três. Isso é tudo o que eu preciso para dar uma lição no traidor do mundo. E daí, vencer os Superstrikas, certo? É, isso. Tanto faz. Isso tem que funcionar. A estratégia dos Superstrikas é bem estranha. Parece que estão pedindo para o Tecnicali atacar. É, essa é a nossa chance. É como se os olhos de águia lessem a mente do Tecnicali. Ele passa pelos jogadores como se fossem cones de trânsito. Pena que estão levando ele para fora do campo. É isso aí, está funcionando. É, mas o Tony ainda pode ativar a zona mais uma vez. E o nosso tempo está acabando. Acho que sei como fazer o Tony desperdiçar seu último lance. Seu Muffie estúpido, eu nunca gostei de você mesmo. Cara, eu vou mostrar... Oh, Muffie, eu sabia que você voltaria para mim. Superstrikas! Superstrikas! Agora o macote do Tecnicali está animando a torcida dos Superstrikas. Parece que o Tecnicali está tendo problema com os cadarços. Muffie! É isso aí, gente. O Tecnicali está oficialmente fora da zona. Vamos mostrar para eles como é que é a zona de verdade. E eles barcam mais um. E fazem o terceiro. Não estou gostando nada disso, Venda. O Superstrikas está atacando o mascote do Tecnicali. Não estão atacando, Muffie. Na verdade, esse não é o Muffie. É o Shake. Ele está ótimo. Vocês conseguiram. Mas agora eu preciso atirar essa fantasia. Eu me sinto tão enganado. Tão sozinho. Bom trabalho, cara. Bom trabalho, meu amigo. Quer dizer, então, que a zona continua sendo um segredo, não é, Shakes? Com certeza. O Tony provou que não se pode controlar a zona, porque ela não está aqui. Ela está aqui. Finalmente, você vai poder descansar no quarto 10, Shakes. É, vai ser um descanso mesmo. É, sai isso aqui. Ei, mas essa é... A suíte do Tony Verne, é, eu sei. Passa essa roupa do Muffie e todas essas suas roupas fedidas aí. Eu vou dormir no chão e mandar a roupa para lavar. Obrigado novamente por escolher o programa de treinamento do Brock Hoffenhauer. Este é o terceiro dia e já deve ter treinado muito certo. Espero que tenha ainda muita energia, porque hoje vai ser pesado. 16 quilômetros correndo, 1.600 metros nadando, bicicleta, step, abdominais, flexões, agachamento. Não deixe nada ficar no caminho da profissão que você escolheu. Ai, troféu da Superliga. Aí vamos nós. Incrível. Hã? Ah, mal posso esperar. Nossa. Demais. Sensacional. O glamour, a glória, o chocolatino no travesseiro. Este é o Sky Ball, o campeonato de futebol mais alto do mundo. Uhul. O torneio Sky Ball é o campeonato único que acontece no topo do meu hotel, o La Mirage, em Dubai. Pela primeira vez na história do futebol, o vencedor vai ser decidido através do voto do público. Esqueça a Superliga. Isso é futebol em seu mais alto nível. Os Sultans podem ficar com essa palhaçada. Prefiro futebol de verdade. E quem vai enfrentar os Sultans? O primeiro torneio Sky Ball são os... Super Strikers! Ah! Vocês podem ser os campeões de Super Strikers, mas no torneio Sky Ball, eu faço todas as regras. Strikers! Super Strikers! Dribble nas alturas. Versão brasileira DPN Santos. A Superliga é tudo o que importa. Esse Sky Ball parece legal, mas é só um passatempo do Sheik. Negativo, irmão. O próprio chefão pediu um time titular e jogando no ataque. Imagina só. Que maravilha. Ficar no hotel mais caro do mundo. E o futebol no topo do prédio mais alto do mundo. Ter uma vista épica do deserto através das paredes de vida. E o melhor de tudo, quem escolhe o vencedor é o voto do público. É futebol, irmão. Mas não do jeito que a gente conhece. Pra mim, parece mais um reality show. Conseguiu terminar o treino do terceiro dia? É claro que sim. Você não ia me decepcionar, não mesmo. No quarto dia, lembre-se de que você... Não... Conseguimos tirar a sua atenção dessas histórias de autoajuda. O Brock é o maior treinador motivacional do esporte. E falando nisso... Que demais, cara. Eu sinto vertigem que sou de olhar para cima. Poucas centenas de pessoas vão assistir ao jogo ao vivo. Mas espera-se que a audiência pela TV seja a mesma da final da Superliga. Vamos subir logo. Eu quero ver com o que estamos lidando. Meus queridos Superstrikers. Vocês estão prontos para viver experiências imagináveis e jogar de uma maneira totalmente inédita? Vamos sair do vento do deserto. Oh, que maravilha! Uau! O La Mirage, que significa miragem em francês. Conta com o que há de mais caro. Vasos chineses da Dinastia Ming. Ovos Faberge da Rússia. Búlens de Shetland. De Shetland, eu acho. Não poupamos gastos. É. E os gastos também vão ser altos na loja de presentes. E no espírito do La Mirage, uma lembrança do torneio para cada participante. Fala sério! Búlens de futebol, abertas de ouro. Podem pegar. São suas. Ah, bacana. Os times vão passar as próximas 48 horas no La Mirage até o fim do torneio. O que foi que eu disse? Reality show. Preparei uma programação para vocês, mas primeiro vocês devem se instalar. em que andar será que a gente vai ficar, hein? A vista deve ser espetacular. No prédio mais alto do mundo, o céu é o limite. Hã? Planejamento e coordenação. A propaganda já está pronta para ir para o ar, Shetland. O tempo. Nossos satélites mostram um tempo bom no dia do jogo. E os roteiros? Os roteiros do evento estão dentro do cronograma, Shetland. A propósito, você é demais. Segurança. Ninguém vai a lugar algum sem que a gente saiba, Shetland. Ótimo. O palco está montado para um evento fantástico. E uma vitória dos Ultans. Nham, nham, nham. Que bela apresentação. Uh, isso é incrível. Uau, que refeição. Está gostando da comida, Shetland? Esses ingredientes vieram... Parece que a refeição dos jogadores dos Sultans é bem leve. O que está realmente acontecendo? Nem treinamos lá em cima ainda e ele está enchendo a gente de comida cara. Nosso chefe foi o segundo colocado no último maestro chefe. Shetland? Ah, desculpa, Shetland. Então, que horas poderemos conhecer a quadra amanhã? Hum, vai ter que perguntar para o dono do hotel. Mas você não é o dono? Sou. Mas isso não seria justo, Consultans. Pergunta ao técnico deles. Você é o técnico deles? Claro, claro. Mas o Shetland nunca vai permitir. Mas você é o Shetland. Há tantas coisas incríveis para fazer aqui no hotel. Tem um spa sensacional no Ita Vandar, lojas no pátio e bingo no quinto andar. Não? Não gosta de bingo? Quero umasinhas de frango. Ai, comi muitazinha de frango. Quarto dia. Se lembra do lema que aprendemos no primeiro dia? Pedra que roda não cria músculo. Você está se movimentando ou está aí parado com uma caneca de café em uma das mãos e uma porrada já mordida na outra? Vamos agitar. É. Se o Shetland não vai dar o que a gente precisa, eu vou treinar aqui dentro mesmo. As pessoas querem puxar você pra baixo? Dizer como você deve lhe ver? Definir onde você pode ou não ir? O que você pode ou não dizer? Eu tenho conselho pra dar. Caramba. Ei! Olha esse barulho aí. Nem é porque eu preciso do meu sono de beleza nem nada. Eu só tô pedindo. Você acertou o vaso, bicho. Eu só tô tentando treinar. Assista ao jogo onde o Sultans vai dar o troco e vencer os Superstrikers, campeões da Superliga no torneio Skyfall. Acham que iam esquecer que vencemos de 4 a 1 na última vez? É. Mas com esse negócio de votação, o jogo muda totalmente. Poxa, X, um hotel de luxo não é um lugar adequado pra treinar. Tá bom, capitão. Oi, pessoal. Vocês, por acaso, não estão indo pro campo lá em cima, estão? Não. Ninguém pode ir pra lá. Então, estão indo pra onde? Pra baixo. Hum. Parece que não é só futebol que eles estão praticando. Típico. Não acredito que você não vai perguntar pra ninguém, Rubens. Não precisamos de ajuda. Vou achar o caminho, Ursula. Você disse isso há 10 minutos atrás. Diário do Capitão, ano estelar 2132 e... Jake. Eu percebi... Jake, venha ver isso. Ele está indo pro telhado, como o senhor disse. Ele é bem insistente, com certeza. Mas não se preocupe. As devidas medidas já foram tomadas. Bingo! Você sabe se o bingo fica no heliponte? Ah, eu mando vocês pra lá. Esse é mesmo um lugar incrível pra jogar futebol. Ninguém disse que eu não posso treinar aqui. Aqui as condições são inacreditáveis. Vou contar pro professor. O que está fazendo? O que está fazendo? Professor, o vento, eu só estava... O Jake ficou furioso. Os hóspedes não podem aterrissar porque você está no heliponto. E agora você acabou de chutar o seu valioso presente de cima do prédio. Espera, como é que... Esquece. Você não queria jogar o torneio, idiota. Pois bem, você conseguiu. Está no pão. O que está fazendo? Abertura Shakes no banco? O técnico do Superstrikers chamou o astro atacante de indisciplinado pouco antes da partida contra o Sultans. Ele não estava afim mesmo de jogar? Legal! Mas a gente precisa dele no jogo. Não esquenta. O Shakes não tem como parar o rasta, muito menos o resto do time. Logo vai começar o torneio que todos estavam nos esperando mesmo sem saber. Hoje o Sultans vai levar o futebol a outro nível. Quatro paredes de vidro colocadas no topo do hotel mais alto do mundo. O Ramiraze. Mantenha seus olhos na tela e os telefones em mãos. Pela primeira vez na história, o vencedor de um jogo de futebol será decidido via mensagem de texto. Ei! Estão roubando meu estilo? Não há nada nas regras que impeçam o uso de óculos. Ah, sim! Porque não há nenhuma regra. Apenas votos. E agora, com seu velho uniforme rumo branco, os ultrapassados vencedores da Superliga, os Superstrikers. Caramba, quem escreveu isso? E com seu verde glorioso, eles, os donos da casa, os próximos campeões da Superliga, e Superfavoritos para o jogo de hoje, os nossos queridos Sultans! Treinamos isso milhares de vezes. Temos um plano, certo? Claro que temos. Então, arrase! Começou! Todo mundo está bem animado com essa nova forma de jogar. Bom, nem todo mundo. Acredita que o Shakes está no banco? Talvez ele ainda possa ajudar. Depende. Ele pode votar? Ah! Olha! Nem eu votaria nos Superstrikers nesse momento. Eu não estou acostumado a marcar uma parede. E eu não curto me sentir tão pra baixo. Como os Sultans podem estar jogando melhor que nós? Uou! 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 As ilhas de grana! Está no banco! No banco! No banco! Eu... Eu estava certo! O Shake armou pra cima da gente. Aposto que os Sultans ficaram em um dos últimos andares e eles treinaram aqui em cima. Ele deixou que eu fosse descoberto pra eu não jogar. O que mais será que ele armou pra gente? O Rasta saberá o que fazer. A altitude está agindo contra nós. Temos que usar a parede também. É isso. Vamos usar a parede para que eles não possam acompanhar o ritmo. Parece um jogo de pinball gigante. Os resultados estão aparecendo. Cuidado, Sultans. Vamos lá, pessoal. A gente vai conseguir. Seja muito bem-vindo à festa, Shakes. Tem menos de um minuto. Ótimo trabalho. Vamos nos preparar. Mudar para a infravermelha. Olha só como usam essas paredes. Fenomenal! Por isso eles são os campeões da superfície. Eles aprendem tão rápido, Matthew. Os adversários não conseguem acompanhar. É isso aí! Vamos lá! Os visores! Tá bom. Então não estavam roubando meu estilo, né? O Shake está mesmo armando para nós. Chegou a hora de você entrar. Tudo bem? Shakes? Isso! 175! Estamos empatados! Falta um número. O que estão procurando agora? Nós não encontramos o bingo. Por isso inventamos nosso jogo, o bingo do elevador. Passamos o dia inteiro no elevador e usamos o andar que a pessoa escolha para jogar. Eu vou pela escada. 78! 78! 78! Ei! Onde estão os caras de vermelho? Agora eu é o matador contra o resto do mundo. Parece um pouco injusto, não é? Olha o contrato! Não podemos falar nada negativo sobre os Sultãs, o Sheik e o La Mirage. Eu sinto falta da Superliga. Ei, que falta de respeito. Isso é futebol, não é um circo. Olha, eles estão conseguindo fotos, Matt. Fim do primeiro tempo. O que mais os Superstrikas podem fazer nesse intervalo, além de tirar a areia dos olhos? Pode colocar na conta do meu quarto. Vamos lá, vamos lá. Você vai pagar as férias. Ah, Sheik, do Superstrikas? Eu. Eu sou um grande fã, Sheik. É sério. Eu tenho todos os DVDs com todas as partidas do Superstrikas. Valeu. É, talvez você me conheça. Claro. Brock Hockenhauer. Como é? Brock Hockenhauer. Treinador motivacional em guru para toda a vida. Também sou um grande fã seu. É sério? E será que não precisam dos conselhos do Brock lá em cima? Uh-hala! Olhos loucos, garras de chique. Ah, não. Obrigado. Isso tem mais poeira que minha coleção de LPs, bicho. Ah, o que é isso? Não tá tão ruim assim. Me substitua! Me substitua! Não dá. Nosso único reserva desapareceu. Estávamos conseguindo derrotá-los nesse estilo de jogo, mas... assim, sem conseguir enxergar? O Sheik disse que o Sheik está tramando alguma coisa. Eu deveria ter imaginado que seria algo desse tipo. Nada que alguns visores não resolvam. Ah, Bynch. Peggs. Professor, escuta. Eu estraguei tudo e... Fique com um pra você. A votação está toda a favor dos Sultãs, graças ao seu desempenho desde o início da tempestade de Areia. Parece que os Superstrikers voltaram preparados para essas condições. Será que eles estão preparados o suficiente? Belo visual, muchacho. Mas não se apegue a ele. É marca registrada. Os Superstrikers estão se encontrando em campo. Mas ainda existe um obstáculo. Como vão aumentar o número de votos a seu favor? Pronto. Agora está nas mãos do resto do mundo. Eu acho. Parece que chegamos a um impasse. O tempo está acabando e os votos não são suficientes para os Superstrikers. Será que ainda é possível aumentar sua votação? Ah, queria ter tido tempo de treinar aqui em cima. Manda a bola pra mim. Acho que posso fazer uma coisa pra bombar essa votação. Não importa o que eles façam agora, Mac. É tarde demais. Eu acho que isso vai ajudar na votação dos Superstrikers. É bem improvável, Mac. Mac? Mac? Ela está louvando. Será que você consegue? É claro que sim. Contra todas as probabilidades, o Shanks conseguirá. Contra todas as probabilidades e contra o vento, Mac. O Shanks acabou de mostrar como se joga com quatro paredes. Essa foi a melhor jogada que eu já vi na vida. Tirando as minhas jogadas, é claro. Quantas bolas você chutou pra fora pra aperfeiçoar essa jogada, rapaz? Bom, na verdade foi uma só. Mas foi uma bola bem cara. Muito impressionante, Superstrikers. Mas o tempo acabou e os Sultans ganhou o número de votos. O jogo acabou, mas a votação continua. Mas... mas... Então, quais são as regras mesmo? Oh, não há regra nenhuma. É isso aí! Os Superstrikers venceram o primeiro torneio Skyfall! Cata! Foi ótimo. Um jogo incrível. Vamos repetir na próxima temporada. Fantástico! Não mexa com os meus rapazes, sacou? Se não, sempre vai perder. Ah, certo. Acho que é hora de voltar pra minha prancheta de ouro cravejada de diamantes. Alguém traga a prancheta cravejada... AJV. Já veio... AJV. 弱... AJV. Abertura Na cama! Agora! Como acabam de ver, eu, Uragiri, convidei todos os jogadores do Japão para atacar o Nakama. E nenhum desses tolos fracos conseguiu derrotar nossa nova técnica defensiva. Idiota! Nada está à altura da disciplina, da devoção e da dedicação do Nakama. A Superliga é tão boa! O que será que o Uragiri está aprontando? Ele sempre está. Uragiri já usou táticas desleais no passado. Mas desta vez, ele tem uma coisa muito mais perigosa. A defesa perfeita. Strike Cars! Super Strike Cars! Queijos, Mentiras e Videotape. Versão Brasileira DPN Santos. Disciplina! Devoção! Dedicação! E cabelo com frizz! Professor, eu detesto treinar na chuva. Quando é que vamos treinar de verdade? É, os Super Strike Cars jogam com talento e estilo. Não desta vez. A única maneira de derrotar o Nakama é nos igualando a eles na disciplina. O que significa treinar em formação, comer em formação e relaxar em formação. Vá para a esquerda! Não, não, não. Vá para a direita! Vá para a direita! E não esqueçam de se divertir em formação, tá, pessoal? Onde vocês acham que vão? Tem um Super Shopping Center subterrâneo bem abaixo da gente. Com as melhores lojas. Uma galeria de três andares. E o mais importante. O melhor salão de cabeleireiros do mundo. Droga, essa chuva está acabando com o meu estilo. Vocês vão. É voltar para os seus quartos agora. O quê? Mas eu prometi levar um presente de Tóquio para minha tia. Acham que o Uragiri deixa os jogadores saírem na véspera de um jogo? Mas não. Eu sei que é difícil, galera. Mas precisamos confiar no professor. Ele está focado em derrotar o Nakama. O Rasta está certo, gente. O professor está totalmente focado no Nakama. E acho que até demais. Isso. Isso. Perfeito. Sensei! O quê? Miko, não apareça assim do nada. Mas o que você está fazendo? Sabe que eu quero derrotar os Super Strikers com meu próprio esforço e apenas com o meu esforço. Desta vez, não preciso trapacear. Nossa defesa é intransponível. Então, o que está fazendo? Escrevendo uma carta para o professor. Caro professor, o segundo lugar não é tão ruim. A não ser que haja apenas duas equipes. Você é péssimo. Assinado, Uragiri. E aí, o que achou? Sensei, não subestime os Super Strikers. Eles são adversários bem fortes. Ah, eles não têm disciplina para passar a nossa defesa. Por isso, preciso encontrar outras maneiras de me ocupar. Ou você prefere que eu trace algum plano maligno? Não, não. Isso é um pouco melhor, eu estou achando. Agora, se me der licença, eu tenho algo bem mais importante para fazer. Estou planejando uma grande surpresa para o professor. Tia Rilda, por favor, me perdoem. Você vai ver só, Uragiri. Aonde vocês estão indo? Nós somos sonâmbulos. É verdade. Tá bom, você pegou a gente. Mas é que eu preciso de uma folga desse treinamento. Comer informação, dormir informação. É muita informação, informação. Olha, a gente só vai ficar uma horinha no shopping. Qual é o problema, hein? Desculpa, gente, mas precisamos ficar em formação. Então eu vou ter que ir com vocês. A surpresa perfeita para o professor. Um troféu em forma de privada para quando vencermos os estricas. Ou não? É, eu consegui arrumar a legal. Se eles me direm, vai estragar a surpresa. Oh, uau. Esse lugar é sensacional. Sensacional mesmo? É o meu cabelo. Olha só, aquela máscara ali é a cara do Uragiri. Ela é tão feia quanto ele. Oh, a minha tia vai adorar. Não acha que ela já tem muitos presentes? Não. Tudo que eu comprei foi esse queijo inflável, os joguinhos, o mapa do shopping e esses óculos escuros que tem câmera. Oh, e esses cadastros luminosos para mim. Essas são as coisas mais inúteis que eu já vi. Não, não são. Shhh, falem mais baixo. Não queremos que ninguém nos reconheça. É, se o professor descobrir que saímos, estamos mortos. Oh, ela foi vendida. Demorrei e perdi a chance. Eu vou mostrar o que acontece quando alguém tira sarro do Uragiri. Ei, olha ali, gente. São os Super Strikers. Cadê? Será que são eles? São eles? E agora? Vamos ver. O mapa do shopping diz que essa porta nos leva até a superfície. Tem certeza? É isso ou vamos enfrentar o professor quando ele abrir os jornais amanhã? Eu amo o batalho! Eu amo o batalho! E eu achando que o troféu de privado ia deixar o professor furioso. Espere até ele saber disso. Para trás! Saiam daqui! Isso, é isso. Perfeito. Talvez eu precise de uma pausa. Uau! Que lugar é esse? Para! Isso é loucura! Calma! Isso me deu uma ótima ideia. Este vai ser o melhor vídeo de férias do mundo. Onde a gente está? Klaus, me dá um mapa. Ah? Isso não é um mapa. Isso é um serpente de escadas. Eles são muito parecidos. Cara, o jogo faz mais sentido que esse mapa. Eu só queria que meu cabelo estivesse bonito para o jogo. Agora a gente pode nem jogar. Devemos ter ouvido o professor. Já ouvi falar errado esse shopping. Mas isso é ridículo! Ah, meu pobre cabelo! Durmam bem. Vocês vão precisar. Eu acho que eu também preciso dormir. A Tia Hilda nunca vai ver os seus presentes. Klaus, é isso. O queijo inflável. É só puxar a corda e... Ah, por que eu vou escolher o queijo suíço? Ah! Ah! Segura! Coitado do Klaus. Eu só estou vendo esses cadastros idiotas. É o matador. Ele está de tênis. Ei, Klaus. Parece que todo esse lixo que você comprou não foi tão inútil. Nós conseguimos. Mas não fomos os únicos. Ratos de escoto. Eu odeio ratos de escoto. Fica frio. Eles não vão incomodar. A menos que a gente dê um motivo. Mas para trás. Esse é o queijo da Tia Hilda. Klaus, aqui! Klaus, largue esse queijo! Não! Ele é da Tia Hilda! Ah, meu! Na próxima vez que o professor der um toque de recolher, me lembrem de obedecê-lo. É. O shopping está perigoso demais ultimamente. Estou tão cansado. Pelo menos ninguém percebeu que a gente saiu. E eu quero que isso continue assim. Ei! O vídeo que eu firmei! A única prova do nosso pequeno passeio no shopping. Para com isso. Se a gente não dormir agora, o Nakama vai acabar com o time. E o professor vai acabar com a gente. Ah, dormir! Bom dia, Superstrikas! Hora de mostrar ao Nakama o que sabem fazer. Ah, não! Oh! Núveis negras cobrem o estádio Gashuk realised. Uma chuva épica para um jogo de futebol igualmente épico. A defesa do Nakama está mais fechada que um vidro de azeitona. Mas, se tem um time capaz de abrir lá é o Superstrikas! Ah, mas os homens de vermelho precisam estar no auge da sua forma para vencer. O professor os escalou mesmo depois de desobedecerem suas ordens. Que tolo indisciplinado. A menos que ele não saiba. Oh, Tóquio é uma cidade cara a Superstriker. Esse passeio no shopping vai custar bem caro. E começa o jogo! Nossa, alguém devia avisar o Shakespeare, Matador. Passa a bola, cara. O que você está tramando, Uragiri? Por que você não abre a mensagem e descobre, hein? Deixa pra parar. Eu não vou cair nos seus truques. Mas seus jogadores estão... Cala a boca! A única coisa que me interessa é furar a sua defesa. O Nakama tem a passe de pão. Os Superstrikers recuperam. O Nakama volta a ficar com a bola. E os Superstrikers devolvem o favor. Nakama? Superstrikers! Nakama! Superstrikers! Parece que estamos comentando um jogo de tênis pra idade. Por que já estão tão cansados? Eles fizeram muitas atividades extracurriculares. O que você sabe? Apenas o que eu vi na mensagem. Por que você mesmo não olha, professor? Não. De jeito nenhum. Até agora o jogo está bem disputado. Mas o Nakama está começando a se sobressair. E os homens de frente do Superstriker estão ajudando. Eles tinham que recuar para a defesa. Principalmente contra um time organizado como o Nakama. Olha só o espaço que eles têm pra atacar. Que bela jogada! Ai, caramba! O grande bom desafia as leis da gravidade e mantém o jogo empatado. O Nakama está bem melhor que a gente. E a culpa é toda minha. Os Superstriker estão tentando se igualar ao Nakama, mas não está funcionando. Se o ataque não ajudar a defesa, os homens do professor serão derrotados, com certeza. Shakes! El Matador! Taos! Vocês não ouviram uma palavra do que eu disse no treino? Cadê a disciplina? Os Superstriker estão sendo destruídos em campo. E eles estavam aproveitando na noite passada. Está falando do que, Urakiri? Primeiro você checa a mensagem, depois a gente conversa. Como eu vi os seus jogadores fazendo. Eu sou bom. Quer fazer o quê? Se as coisas continuarem assim, nós vamos perder feio. Bem feio. Mas o professor está agindo como doido. Quem sabe o que ele vai fazer se descobrir? Desculpa, gente, mas eu tenho que contar. O jogo depende disso. Professor! O que foi, Shakes? Olha, eu... Eu preciso dizer que... Você está muito bonito! Esse terno é novo? Você cortou o cabelo? Não, não é nada disso. É que eu... Como é maravilhoso fazer parte de um time como o Superstriker. Isso me deixa tão orgulhoso. Não! Orem! Orem! Sentados! Fiquem quietos! Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E eu sei que a culpa é toda... Minha! O quê? Foi por pouco. Desembocha, Shakes. O Klaus, o El Matador e eu estamos cansados demais para continuar. É que nós passamos a noite fora. Bom, isso explica o comportamento do Uragiri. Antes de um grande jogo, no que vocês estavam pensando? Isso não é bacana, bicho. Mas a culpa não foi nossa. É mesmo! A gente só ia ficar lá uma horinha. Mas fomos perseguidos por fãs enlouquecidos e acabamos em um desses túneis subterrâneos. Descemos um rio no queijo inflável. E fomos atacados por ratos de esgoto. Ah, essa é a pior desculpa que eu já ouvi. É isso aí. Quase tão ruim quanto o desempenho de vocês. Muito engraçado, pessoal. Eu tenho uma prova. O quê? Tenho que levar algo para minha tia? Ah, meu pai, brigadeiro! Sabem de uma coisa? Eles falaram a verdade. O que fizeram foi inconsequente, irresponsável e totalmente antiprofissional. E além disso, é minha culpa. Eu estava tão concentrado na estratégia do Urakiri que não consegui ver que o jogo defensivo não é o estilo dos Super Strikas. Se eu tivesse confiado no nosso estilo de jogar no ataque, vocês não fariam isso. O que precisamos agora é nos concentrar em vencer esse jogo. Certo, professor? É, isso mesmo. Então vamos lá, galera. Vamos sair daqui e vencer esse jogo do jeito dos Super Strikas. Será possível? E o grande Mo acaba com outro ataque do Nakama. O goleiro do Super Strikas está mantendo sozinho o time no jogo. Professor, eu comprei um presente para você no shopping. E você sabe quem foi que eu vi lá? Ah! Ah! Vamos! É a nossa chance de consertar as coisas. Agora sim, parece o Super Strikas. Belas troca de passes entre o ataque. Será que agora eles furam a defesa? O Sheikis vai chutar! Ih! Mas a defesa do Nakama não deixa a bola passar. Será que nem os Super Strikas estão à altura da defesa do Nakama? E parece que o professor vai substituir. Não é nenhuma surpresa, Brenda. O Sheikis, o Klaus e o Matador não estão num bom dia. Desculpa, professor. Os reservas vão jogar melhor que nós. É... Entenda, professor. A gente só quer sentar no banco onde está bem cedo. Eu vou substituir vocês. Hã? Eu vou precisar de vocês para o meu novo plano de jogo. É estranho. É arriscado. É muito louco. É perfeito. Estamos quase no fim do jogo e o placar ainda está zero a zero. Mas o jogo ainda não acabou, Mac. Os últimos minutos são sempre os mais difíceis. E os Super Strikas iniciam um ataque final. Para mim, parece mais uma jogada ensaiada. O que quer que seja, está funcionando. Parece que o Nakama não sabe como se defender dessas jogadas bizarras. Seus grandes idiotas! Cadê a famosa disciplina do Nakama, Uraguini? Não consigo mais por muito tempo. Então, vamos terminar agora. Não consigo. Estou cansado demais. Mas eu tenho toda a energia do mundo. Que colasso! Eu não entendo como você furou minha defesa. É uma técnica nova. Você não deve conhecer. Ela é bem... Subterrânea. Como eu estou cansado. Muito bem, rapazes. Eu estou orgulhoso. Relaxem e aproveitem. Mas não exagerem. Tarde demais. Fala sério. Eu nunca mais vou conseguir tirar isso do meu cabelo. O Monte Kim continua expelindo cinzas vulcânicas na atmosfera e todos os voos foram cancelados. Fãs de todo mundo tentam encontrar um jeito de comparecer ao grande clássico, Superstrikers contra Invisível United. Não são só os fãs. Vulcão, idiota! Será que ele não sabe que eu só viajo em jatinho? A gente vai levar anos para chegar lá de trem. É por isso que eu só viajo com o livro de mistérios do Inspetor Von Spector. Este aqui se chama o Mistério do Trem Desaparecido. É sobre um trem misterioso que... Desaparece? Tá bom. Fala sério, Shakes. Vamos precisar mais do que isso para derrotar o Invincivel United. Vai de crer, bicho. Por que você não tenta aquela sua nova jogada, hein? Ah, com efeito? Não, não tá pronta ainda. Ah, que isso, cara. Deixa a gente ver. Tá bom. Mas não digam que eu não avisei. Aí, quer saber? Devia ter avisado o zelador. Pena que não vai conseguir aperfeiçoar essa jogada antes do jogo. Não tenho tanta certeza. Vamos, nosso trem chegou. O que é isso? Eu não acredito. Eu retiro o que eu disse. Eu queria até que as erupções vulcânicas fossem mais frequentes. E essa nem é a melhor parte. Nossa. O vagão de treinamento. Versão brasileira DPN Santos. Oh, que maravilha. Essa é a última invenção do instrutor. Nossa, que incrível. O vagão de treino. Ah, mas a gente não ia treinar no trem? Ele matou. O trem vai levar o vagão. E esse vagão vai no trem com a gente? O vagão é acopado no trem e vai junto. É um vagão de verdade. Eu não entendo. Oh, uau. É igualzinho ao trem do inspetor Von Spector do mistério do trem desaparecido. Comigo, Klaus von Klingelhoffel, no caso, nenhum mistério fica sem solução. É, com exceção do mistério de como se pronuncia o seu sobrenome. Analisei todas as estatísticas. Passos, chutes a gol, poste de bola. Nós e o Invincivil United estamos empatados em quase tudo. É por isso que precisamos ter algo especial na manga para esse clássico. A bola com efeito. Exatamente. Uau! Nem parece que estamos andando. Como funciona? Ah, sabia que você ia perguntar. Ativando o vídeo explicativo. É muito, muito simples, sabe? A estrutura é composta por vários tubos de aço suspensos em um líquido com a mesma densidade do líquido que percorre seu interior. Ele flutua, cria um efeito de inércia e contrabalanceia qualquer força que haja sobre a estrutura. Eu queria saber do treino, professor. Oh, tem razão. Ativar programa de treino. Vai em frente. Pode tentar. O clássico é em três dias. A bola com efeito tem que estar pronta e assim teremos uma vantagem sobre o United. Um dia inteiro de investigações e eu ainda não encontrei nenhum mistério. É mesmo. E o mordomo diz que se entrar de novo no quarto dele, ele te joga pela janela. Nos livros do inspetor Von Spector, o mordomo é sempre o culpado. Eu sei que foi dele. Ah, ele fez o quê, cara? Isso ainda vou descobrir. O que você está fazendo aqui? Relaxa, irmãozinho. Ele só veio trazer a comida. A cigarra está voltando alguma coisa. Ah, meu bife. Finalmente um mistério. E aí, Chase. Como é que vai o treino? Bem cansativo. E o resto da galera? Preciso da atenção de todos, por favor. Um bife suculento e delicioso foi roubado neste mesmo treino. E um de vocês é o culpado. Eu não vou mencionar nenhum nome. Apenas a profissão. Amordomo. Para com isso. Desculpa aí, meu gente. Ele tem uma imaginação fértil. É, e uma cabeça desmiolada. Por que eu perguntei? Mantenha o foco na bola com efeito, cara. O Invencível United vai dar uma canseira na gente. É, mas enquanto eles viajam, eu treino. E isso vai nos dar uma vantagem. O Invencível United vai dar uma cansaira na nossa cansaira na nossa cansaira na nossa cansaira na nossa cansaira. O Invencível United vai dar uma cansaira na nossa cansaira na nossa cansaira na nossa cansaira na nossa cansaira. Por causa das cinzas? Se eu soubesse que estarei aqui, eu iria a pé. Já vi tudo. Olha, eu tenho mais o que fazer, tá? Eu tô vendo. O que é que tem naquele vagão, hein? Por que você quer saber? Fala! Não. Mas por quê? Se pedir por favor, eu penso no seu caso. Ah, tá. Por favor. Não. Que tal uma aposta? Vamos até o vagão-restaurante. E quem fizer o gol é o vencedor. Tá com medo, é? E eu achando que teria que esperar até o jogo pra acabar com você. Ha! Você é quem vai ficar arrasado quando perder. Jogada brilhante do Scarra! É bom se concentrar mais na bola e não nesses comentários idiotas. Peguei você, perdedor. Desculpa. Vai lamentar mesmo. Ah! 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 Parece que o trem está do meu lado. O lado do vencedor. Esquece, Scarra! Ah! Surpresa. Jingle! Gol! O Scarra vence! Você roubou! Eu falei que ia jogar, mas não falei que ia ser sózinho. Nossa, que legal! Nada mal pra um time de segunda divisão como Super Strikers. O que fazem aqui? Oh! Olha só isso! Já viu tudo. Agora sai, tá? Ah, tá bom, tá bom. Obrigado pelo passeio. Eu já vi tudo o que eu precisava. Vamos. Segundo dia. Bola com efeito. Aqui vamos nós! Aqui vamos nós! Legal. É melhor comer isso aqui antes que o Muralha vejam. Como está indo a bola com o efeito? Pronta pra ação. O Scarra pode ter visto o vagão de treino, mas não faz ideia do que terá que enfrentar. Peraí, do que você tá falando? O Scarra fez uma aposta e aí... Espera um pouco. Você tá dizendo que o Scarra está nesse trem? Peraí, você não viu o Jingan nem o Scarra? Mas é fácil reconhecê-los. Onde quer que esses caras estejam, sempre tem confusão. Esqueça isso! Estamos ficando pra trás. Isso não é nada bom. E vai ficar ainda pior, cara. Essa coisa deve ter algum sistema de emergência. Shanks, me passa uma bola. Eu tive uma ideia. Essa não é a melhor hora pra treinar, capitão. O treino acabou, irmãozinho. Hora de botar em ação a bola com o efeito, Shanks. Isso significa que você aperfeiçoou a bola com o efeito. É isso aí. Scarra, vamos pegar vocês. Acharam ele? Não. Nada. Eu não entendo. Ele tem que estar em algum lugar. Deixa eu ver se eu saquei esse lance. Vocês estão dizendo que o Invencível United entrou aqui sem ninguém perceber. Tentou abandonar vocês no meio do nada e desapareceu de um trem em movimento? É. Eu acho que vocês passaram muito tempo com o Flash. Não se preocupe. O mistério não deixará de ser resolvido. Com licença, saiu do caminho. O inspetor von Klinkerhofen está passando. Desculpe o atraso. Tive que pegar o meu bigode. Continue. Eu sei que parece estranho. Mas quem mais ia me largar no meio do nada antes de um grande jogo? O mistério do trem desaparecido está acontecendo. Então, usando a minha grande capacidade lógica, posso afirmar que só há uma pessoa capaz de cometer um crime desses. Ah, eu não acredito nisso. Chex, primeiro eliminamos o impossível. É, que nem o Scar assumindo de um trem em movimento. E o que sobrar, mesmo sendo improvável, tem que ser a verdade. Será que dá pra falar direito? A culpa é do Mordomo. Você de novo. Eu já disse que não peguei o seu bife. A questão agora não é mais um bife, mas sem... Aquilo. O pino que prendiu o vagão. Eu não faço ideia de como ele viu. Chega, Mordomo. O próximo bife que vai servir será na prisão. É dia de clássico e como todos os voos foram cancelados, os times tiveram que encontrar um outro jeito de chegar a tempo. Os Stryker estão chegando. Ah, estão aí. Foi o meu maior caso. Foi o seu único caso. É, e que ainda não foi resolvido. Uhul! É dia de jogo em Stryker. Você acha que a falta de preparação das equipes vai afetar seu desempenho? Eu não sei se esse clássico vai ter o mesmo nível alto de sempre. Ih, rola bola no estádio. Parece que estávamos errados, Brenda. Nem os Sheiks nem o Scarra parecem ferrujados mesmo após suas longas viagens. Na verdade, eles parecem estar no auge de suas formas. Vai ser necessário uma jogada de gênio para desequilibrar a partida. Você tentou me deixar no meio do nada. Isso é baixo demais até pra você, Scarra. Você não leu os jornais, Sheiks? O imorto! Você pode ter enganado os outros, mas eu sei que foi você. Então pronto. Eu não preciso. O seu plano falhou. A bola com efeito está terminada. Isso eu posso provar. Espero. É isso aí! Que golaço do Sheiks! Foi só o primeiro, Scarra. Uhul! Que medo! Eu estou tremendo todinho. É, eu sei. Foi por isso que você tentou me impedir de chegar no jogo. Por favor, nem sabia que você estava dentro do vagão de trem. Então você estava mesmo no trem. Desculpe, Sheiks. Você estava certo o tempo todo. Tudo bem. Eu aposto que até mesmo o inspetor comete alguns erros. O plano do Scarra falhou e estamos na frente. É isso que importa. As coisas não são tão simples. Como assim? O Scarra admitiu que não sabia que você estava no vagão do trem, não? Então o plano não era impedir você de chegar ao jogo. Mas o que ele queria, então? Então essa? O Invencível United parece determinado a conseguir um empate. Saiam do meu caminho! É, mas depois daquele gol maravilhoso do Sheiks, fica bem difícil pra eles. Bola com efeito! O quê? Eita, laço! É preciso mais que uma jogada nova pra vencer o jogo. Essa! Essa é a minha jogada! O plano não era me deixar lá, mas sim roubar a bola com efeito pra ele. Ele pode ter soltado o vagão, Mas como conseguiu aprender a bola com efeito e chegar a tempo de jogar? Parece que a temporada vai sair dos trilhos pro seu time. Um trilho elaborado, um bom álibi e um ótimo jogo de palavras. Esse carro é bom. Após assumir a liderança, o Invencível United faz sua primeira substituição. Klaus, teve um desvio no trilho logo depois que o trem passou por ali. Mas por quê? Porque o Invencível United tinha outro trem esperando pra pegá-los e trazê-los pro jogo. Mas é claro! Isso também explica como o Scar assumiu do trem. Ele fugiu no próprio vagão de treino. O Rasta e eu estivemos bem perto de pegá-lo em flagrante. O Shakespeare estava certo o tempo todo. O Scar estava por trás do rumo do trem. Desculpa a gente ter duvidado de você, bicho. É, mas se continuar marcando gols como esse, nem vou ligar porque você acredita. Já resolvemos o crime. Agora vamos punir o United. É impressionante como Jake e Scarra são parecidos e estão usando a mesma jogada. Será que esqueceram as diferenças e estão treinando juntos? Não, não. Eles mal conseguem ficar perto um do outro em campo. É a última chance. Será que os Superstrikes vão conseguir vencer? Pela que o Scarra pegou os shakes antes. É difícil. Está longe demais para dar um chute a gol, mesmo com essa nova habilidade do shake. Um empate é ótimo para United. E é isso aí. Ainda tem algo que eu não entendo, Scarra. Como você colocou o pino do vagão no quarto do mordomo se não estava mais no trem? É fácil, se você tem habilidade. Eu estava indo embora quando tive uma ideia brilhante. Esse deputivo de meia tigela estava tão determinado a acusar o mordomo de alguma coisa. E você plantou a prova que ele precisava. Com um suspeito dentro do trem, o caso seria encerrado. Foi muito esperto, Scarra. Mas eu vou derrotar você. Por favor, o tempo acabou. Vão ter que dividir os pontos com a gente. Como teve que dividir a bola com o... Está certo. O pino era a última peça que faltava. Mas não ajudem nada a mudar o jogo em nosso favor. Hum. Pino. Balanço. Fantástico! Outra jogada novinha em folha do Shaxx. O Scarra roubou sua jogada, mas nunca sua criatividade. É, estar preparado ajuda, mas às vezes é melhor viver o momento. E como você inventou essa jogada nova? Ah, esse é um mistério que eu vou guardar pra mim. Eu não quero dar mais nenhum crédito pro Scarra. Falando em mistérios, cadê o Klaus? Beleza. Está vazio. Vamos sumir com isso antes que peguem a gente. Mas é tão incrível. Nem parece que nós estamos nos movendo. Nós não estamos, idiota. Nós estamos no pátio. É incrível, sim. Poderíamos estar a 150 quilômetros por hora. E não sentiríamos nada. Finalmente, o mistério do trem chega ao fim. Com os dois culpados a bordo. Muito obrigado pela ajuda, inspetor Von. Klaus está bom. Há uma cela na prisão esperando por esses dois. Quer dizer, assim que libertarmos o Mordom. Oh, é. E a ele, minhas desculpas. Não se preocupe. Nós também achamos que foi ele. É. Nos livros do inspetor Von Spector, o Mordom é sempre o culpado. Sempre o culpado. Espera, vocês conhecem o inspetor Von Spector? Você está brincando? Foi por causa dele que eu resolvi virar agente. É, eu também. Fala sério. Nós temos um pôster dele na sede da nossa agência. É, somos grandes fãs. Então, vocês conhecem a canção tema do inspetor? Se conhecemos. Se o inspetor Von Spector, ele sempre se sacode. Tem estilo e tem classe. E um belo de um bigode. Voltam dez minutos para o fim do jogo. Se os Superstrikers mantiverem o placar, seu lugar no final da Superliga está garantido. Mas o Invencível United ainda tem que suar para conseguir o lugar na final. Vai logo, cara! O tempo está passando! Vai, Rasta Mágico! Ataca, ataca, ataca! É, mas que papo é esse? Só precisamos de um empate. Mas o Rasta Mágico é o capitão do meu time fantasia, Paulo. Se ele marca um gol, eu fico em primeiro na liga fantasia. Tá, mas se ele segurar a bola, os Strikers ficam em primeiro na liga de verdade. Nós temos o dia todo, cabeção! Ele empurrou o jogador do próprio time. Nunca vi essa técnica antes. Essa é uma oportunidade real para o Invencível. Scarra! Eu estou livre! Mas o Scarra perde a chance. Scarra, seu idiota! Eles estavam livres! O que você vai fazer agora, ouvinte? O que é isso? Já chega, Scarra. Eu vou tirar sua braçadeira de capitão. Um mês antes da final? Fala sério. Nunca vai encontrar alguém para me substituir. Eu já encontrei, Scarra. Eu já encontrei. O dia do Duma. Versão Brasileira DPN Santos. Com o Super Strikers jogando bem desse jeito, dá até uma pena do time que vai enfrentá-los na final. E as coisas não andam boas para os seus rivais locais. Fora de forma, ser um capitão e apenas cinco jogos da final, quem poderá levar o Invencível United até a linha de chegada? Agora, vamos falar ao vivo com o Vince. Ele já foi chamado de Lidernar. Um pastor de almas perdidas do futebol. Um homem destinado a unir de verdade este grande clube. Eu vos apresento o Duma. Quem? Muito obrigado, obrigado. Estou orgulhoso de ser o novo capitão do Invencível United. O Invencível United já tem os melhores jogadores da liga. A minha missão é ajudá-los a alcançar a glória que eles merecem. Então, o que vocês me dizem? Rapazes prontos para arrasar nesse fim de temporada? O que vocês me dizem? E o Invencível United vai para a grande final. Cuidado, Super Truckers. Eu que marco os gols. Por que ele fica com a glória? Você tem muita sorte, rapazinho. Sem ressentimentos, Uber. Os seus homens jogaram bem. Até seja. Estou ansioso para haver um Super Strikas acabando com vocês na final. Criado, Criado, Criado. Criado, Criado, Criado. Criado, Criado. Ai, ai! Seu chargadão de duas garras! Seu óculos, estúpido! Du! Se sente melhor? Sim. Você se lembra do compromisso dessa noite no Refeb? Sim. Nossa, Refeb. Parece que o Capitão Perfeito tem um probleminha. Isso! Eu vou ganhar a Liga Fantasia nesta temporada. Não dá pra acreditar que o Duma é seu capitão. Na realidade, eu torço pros Superstrikas, mas na Liga Fantasia só me importa com os pontos. Você é tão rico que chega a doer fisicamente. A fama pesa tanto em seus ombros que você sente dores nas costas. Se sim, você precisa do Refeb. Espera um pouco aí. Esse médico é o cara que tá sempre com o Duma. Espera aí, mas por que o Duma precisaria de um médico desse spa? Isso parece um mistério de verdade. Sei muito bem no que você tá pensando. Esquece. Você ouviu a propaganda. Esse Refeb é só pra ricos e famosos. Bom, eu conheço um cara que é rico e famoso. Não, 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 não. Sai de perto de mim. Isso não, por favor. Tudo menos isso. Ai, as coisas que eu faço pelo futebol. Vamos lá. Logo você vai se sentir outra pessoa. É, o Gondola. Ala de reconstrução comportamental. Parece sério. Tony, como você se sente ao ver isso? Muito bravo. Traído. Spike, você quer Strudel? Quero. Chaza. Quem você é realmente, Duma? Banido pra sempre? Mudança de personalidade completa. Alerta. Não expor ao estresse? O Duma é uma bomba relógio. E essa não é a sala de aromaterapia. Pode parar, Shakes. Scarra. E passa a ficha do Duma. Nem pensar. Agora todo mundo vai saber sobre o Duma. Não antes dele acabar com o seu time na final. Se me der a ficha, ele nem chega na final. Por que eu devia confiar em você? Acha que eu vou deixar esse Duma roubar o meu time? Eu sou o Invencível United. Eu não sei. Vocês combinam muito bem. Me dá isso aqui. Deixe que as faltas de Banco o ajudem a não ser um completo idiota, um devador. Quem está aí? Quem está espionando o Duma? Eu vou derrubar essa parede. Enquanto eu te encontrar, eu vou te mandar para o espaço. Esse é o meu momento de relaxar. O que estão fazendo aqui? Esta é uma área restreira. Eu peguei esse paciente, puçando a ficha do Duma. Não, eu não sou paciente. Peguem-me. Não, eu só estava olhando. Eu só estava... Eu vou acabar com o Duma, trabalhando o meu descanso. Olha só a Brenda. O professor está trazendo reserva super secreto. O Paulo... Oh, Mac, eu adoro o Paulo. Ele é tão... Por quanto tempo eu dormi? A noite toda. O quê? Peraí. Passou a noite aqui? Hoje é a final da Superliga. Os pontos fantasia são dobrados. Meu time tinha que ficar perfeito. Ei, olha. É o Duma. Isso lembra de que eu preciso decidir se o meu capitão será o Rasta ou o Duma. Esquece isso, garota. O Sheik já está lá há muito tempo. Tenho que ir atrás dele. Mas como vai entrar lá? Eu tenho um plano. Ah, não! Eu gosto de mim assim mesmo! Como se alguém pudesse me ouvir. Pelo contrário. Eu ouço todas as almas perdidas. Você queria destruir todo o esforço que o nosso amigo Duma fez para se curar. Mas se curar, nós temos é que detê-lo antes que ele machuque alguém. Eu trabalhei muito para deixar que você acabe com tudo agora. Olha, você não pode me deixar aqui. Eu nem sonharia com isso. Agora, que personalidade você gostaria? Super-herói? Apresentador de TV? Ou entusiasta da dança? Dança? Mas que tipo de maluco você é? Já sei. E dá uma mistura de tudo isso. D-Fab? Ah-ah. Não queremos que reverta o tratamento agora. Afinal de contas, a nossa diversão está apenas começando. Bem-vindo ao Re-Fab. Você vai se tornar uma nova pessoa. A final da Superliga contagiou todo mundo, assim como a Dumanía. Eu entendo, o motivo. O cara é realmente uma letra. O time ama seu capitão, assim como os fãs. Agora, entrem em campo e lembrem-se. Não importa o que aconteça, eu já estou orgulhoso de todos vocês. Foi muito inspirador, capitão. Mas fala aí, nosso plano de jogo envolve atacar nosso técnico, dar voadoras nos fãs adversários, ou o meu preferido, enfiar o apito no nariz do juiz. Eu sei quem é você. E se não me devolver a braçadeira de capitão, eu vou contar ao vice. Scarra, Scarra, Scarra. Eu era bem parecido com você. Bravo, ameaçador. Mas o meu médico no Re-Fab me ajudou a encontrar um caminho... Guarde suas memórias para quando estiver saindo. Sozinho. Você só será o capitão malvado do time mais desprezível da Superliga. Mas com as câmeras viradas para mim, todos vão pensar que o Invencível United mudou de verdade. E você vai poder fazer o que quiser. Juntos, você finalmente vai conseguir a taça da Superliga. Juntos, nós poderemos destruir os Superstrikas. Isso sim, é inspirador, capitão. Olá, sou eu, o astro do futebol internacional, El Matador. Você não parece em nada com El Matador. E por que acha que eu estou aqui? Preciso de ajuda profissional. Legal, beleza. Vai para a sala de espera. O Invencível United está dominando o jogo, quem diria? Eu? Assim que vi que o nome do X-X não estava na escalação. Foi uma decisão bem estranha do professor. Por que que ele sempre faz isso? Dê adeus para o seu imencível antigo. Shanks, é o matador? Nossa, há quanto tempo eu estou aqui? Shanks, sou eu, Paulo. Acorda, cara. Ele levou. Eu preciso ir até o jogo, o pessoal está em perigo. Do que você está falando? Eu explico no caminho. Vamos logo. Mas, Shanks, você estava ligado nessa máquina maluco. Não se preocupe, Paulão. Eu estou bem. Estamos quase no fim do primeiro tempo e os Superstrikas mal tocaram na bola. Isso graças àquele homem. O inspirador capitão do Invencível United. Um cara bem legal. Eu, Invencível United, fica mais perto de levar a taça. O que nós vamos fazer? Não sei não, bicho. Com o Duma no comando, o Invencível United é mesmo... Invencível. E o Nito. Não temo. Porque eu estou aqui. Olha só, eu cheio. Saiu, bicho. O que estava fazendo? Descobrindo um terrível segredo. O verdadeiro Duma era um jogador violento que foi banido da Superliga para sempre. Mas ele passou por um procedimento para alterar sua personalidade e transformar-o num cara legal. Mas o tratamento é uma farsa. O Duma ainda é um vilão e só eu posso detê-lo. Obrigado, Shanks. Isso foi bem... dramático. E como nós vamos detê-lo? Com um áudio incrível que repete o tratamento e está com o assistente do Duma. É só ouvir uma vez que ele volta ao normal. É isso aí. De quanto acham que vamos vencer com esta inovação sensacional? Dois a um. De três a um. Ah, falou. Escuta, Shanks. A nossa prioridade agora é o jogo. Se pudermos expor o Duma, vai ser um ótimo bolo. Entendido, capitão. Isso pede uma comemoração. E um, e dois, e três. E salta. E um, e dois, e três, e salta. Eu acho que o Shanks recebeu esse tratamento que muda a personalidade. Sério? Por que você achar isso? Ele não pode entrar em campo desse jeito. Não, pessoal, eu consigo. Olha as mãozinhas. Que jeito nenhum. Professor, sabe tão bem quanto eu que precisamos do Shanks. Ele pode realmente fazer a diferença mesmo não estando tão normal. Esse foi o eufemismo do século, capitão. Mas fazer o quê? Eu vou dar 15 minutos. Mas se ele não melhorar, eu vou tirá-lo de campo. Os jogadores voltam para o segundo tempo e o Shanks decidiu se juntar à festa. Então, esse Duma sempre foi um vilão. E eu não acredito que eu quase escolhi ele para ser o meu capitão. Quase? Vê se relaxa, Paula. Só tem um homem que eu escolheria para a final da Super League. Shanks! Eu tô livre! É isso mesmo! Ligue agora e leve o Super Elf Matador com frete gratuito! Tenho que fazer o gol. É o meu destino! E o árbitro para o jogo para atenderem o Automatic e o Jingan. O que viu o Shanks é a cabeça do Shanks. Ele está agindo como um doido varrido. Seguinte, galera. Essa é a nossa chance de pegar o de febre. Aquele cara sinistro não sai de perto da bolsa. Precisamos distrair ele. Alguma coisa grande. Alguma coisa gigantesca. É, algo totalmente louco. O quê? Eu não sei como você escapou, mas... Calha a boca, seu vilão. Eu tenho uma oportunidade para você. E é uma coisa mais ou menos assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois... E aí, Shanks? Puxa vida, quantas vezes eu disse para você deixar a dança para depois do jogo? Mas o Charleston é a minha preferida. Tá bom? Já chega. Se quiserem ver mais, apareçam depois do jogo. Tá bom? Legal. Até... Beleza. Nós pegamos o de febre. Agora a gente só precisa fazer o Duma ouvir. Houve uma mudança de planos, irmãozinho. É, você precisa desse de febre mais do que ninguém. Eu? Mas não tem nada de errado comigo. Tenha. Ah, o que foi que eu fiz? Digamos que você vai amar as manchetes sobre o jogo. Mas e o Duma? É como o Shanks falou, gente. Se estressarmos o Duma, com certeza ele vai acabar se revelando. Mas como é que vamos fazer isso sem o de febre? Muito simples, Shanks. Mostrando a força total dos Super Strikers. Obrigado por ir ao de febre. Esse é o de febre. Até logo. Foi um prazer. Bem-vindo de volta, Shanks! Agora é fim, são os verdadeiros Super Strikers! Duma! Não fique aí parado! Duma, idiota, faz alguma coisa! Duma, e agora? O que a gente faz? Duma! 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 Mas que chance! Ah, não! Ele foi derrubado pelo... Duma! Não acredito! Os torcedores também não, Mac! Seu bando de idiotas! Me tiraram do sério! E a cobrança é do Super Strikers! GOOOOOOOL! Os homens de vermelho estão de volta! Tá legal, galera. Chegou a nossa hora. O momento pelo qual lutamos a temporada inteira. Vamos logo pegar a nossa taça. Aí, Duma. Isso é tudo culpa dos Shanks. Foi ele quem quis revelar o seu segredo para o mundo. É, é. Eu vou acabar com ele! Bela jogada do Super Strikers! Vai, Shanks! Chuta! Isso sim, meu capitão. Mas que gol dramático, Mac! Mas a que preço, Brenda? Arrasta mágico! Arrasta mágico! É! Vai, rasta! Arrasta mágico! Arrasta mágico! Esse momento vai ficar pra história! Que fonte de fadas para o Super Strikers! Mas o final não foi tão feliz pro Duma? O que houve com ele? Isso é o que eu faço com seu cartão! Duma mal. Agora, coloque seus fones de ouvido e vamos voltar para o refério. Eu cansei de ouvir você! O Duma é mal e adora isso, tá? Que cara mais esquisito! Eu apresento a vocês, os campeões da Super Liga, os incríveis Super Strikers! E aí! Muito bom, galera! Muito bom, galera! Mas esperem! Não é só isso! Peguei vocês! Não foi enganchado! Vamos esperar que a próxima temporada seja mais fácil que essa, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É a primeira partida dos dois jogos do Super Strikers contra o Barca! E os mestres espanhóis do toque de bola estão no comando! É isso aí, perda! Não lembro da última vez que o Super Strikers pecou na bola! Agora tem o Rasta Mágico, mas um desarme incrível! E o Riano afasta o perigo! Volta pouco para o fim da partida e os Super Strikers têm a chance de empatar o jogo com esse escanteio! Tá legal, gente! Eu sei que o jogo está difícil, mas o Barca é vulnerável no jogo aéreo! E essa é a nossa chance! Você fez o melhor, Shakes! Mas nem mesmo os Super Strikers são páreo para o nosso domínio da bola! O jogo ainda não acabou, Riano! E o Shake está desmatado! O gol está aberto! Ah, não! Ele errou! Ah, não! Ele errou! Depois de um erro desses, ele não vai querer ler as manchetes de amanhã! Como cabecear na Super Liga, versão brasileira DPN Santos Chex! Ei, Chex! Ei, Chex! Aqui! Algum comentário sobre aquela cabeceada horrível? Sabe o que dizem, né, Chex? Que não existe propaganda ruim! Benizete da futebol 360! É verdade? Você não sabe cabecear... Quais as chances dos Super Strikers no jogo de volta contra o Barca se você não consegue dominar o básico? Talvez devessem mudar esse ditado pra... Não existe propaganda ruim, a menos que ela seja feita na TV Internacional! Relaxa, Shakes! É, esses repórteres têm uma memória curta! Você acha... É claro, bicho! Se lembra do meu cabelo Black Power naquela premiação? Não! Você viu só? Olha, isso acontece com todo mundo! Pode ir tirando esses óculos aí! Você não tem nada pra esconder! Na verdade... O Barca foi o melhor e nos venceu em casa! Mas não há mais nada que possamos fazer! O que nós podemos fazer é ir para Barcelona e vencer o próximo jogo! É isso aí! A defesa aérea é uma das fraquezas do Barca! Precisamos explorá-la! Espero que estejam prontos para treinar bem o jogo aéreo! Vai precisar muito mais do que isso pra me ajudar! É por isso que vou mandar você a um velho amigo meu! Um lendário treinador especializado em jogo aéreo! El Ariete! Ou El Ariete! Você tá falando daquela história antiga sobre um treinador maluco? Ele vive em uma velha torre de pirata em Ibiza e atira nos invasores com um canhão! Isso é só uma lenda antiga, não é professor? Olha, na verdade as técnicas de El Ariete são um pouco incomuns! Professor! Por acaso o Leo falou da capital mundial da diversão, o paraíso tropical de Ibiza? Aham! Então eu acho que estou precisando de um treino especial no jogo aéreo! Fala sério, bicho! Sua cabeça é tão grande que não tem cuidado! Ah, tá, tá! Na verdade eu tenho uma tarefa para El Matador! É uma coisa em que você é muito bom! Ah, e o que é? É fazer gols? É dançar? Porque é o seguinte, eu sou bom em tudo! Ficar sob os holofotes! Ah... Tá bom! Eu também sou muito bom nisso! Ah, que beleza, Ibiza! Shhh! Esse lugar tá cheio de repórteres! Ah, relaxa, Shakes! Ninguém vai saber que a gente tá aqui! Que foi? Vai! Que sorte que nós demos! Acho que é por isso que chamam esse lugar de loja de conveniência, não é, Shakes? Como vamos encontrar a torre do pirata com todos eles nos seguindo? Você vai se concentrar no treino e pode deixar a imprensa pra mim. Ei! Quem quer uma foto minha? El Matador! Com o meu amigo Shakes! Nossa! Eu queria ser tão descolado quanto você, El Matador! Atirei, El Matador! Agora, a torre do pirata! Você veio ao lugar certo! Tenho camisetas da torre do pirata, tenho canecas, réplicas de espadas, álbum de figurinha e também o meu preferido, os bonecos da torre do pirata! Vamos para a torre do pirata! Na verdade, eu tô procurando a verdadeira torre do pirata. Por que você não falou nisso antes? Você precisa do meu mapa da torre do pirata! Ai! 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 Eu devia ter comprado o repelente da torre do pirata! Ai! Rihanna, já derrotaram os Superstrikas em Strikeland! Achei que vai ser fácil vencer em casa? Com a nossa boa forma, vencemos qualquer um em qualquer lugar! Os Shakes e o El Matador foram vistos descansando em Ibiza! Não acha que é falta de respeito? Hum... Você disse Ibiza? Com licença! Mas eu tenho uma coisa que preciso fazer! Ah! Ah! Então a história do canhão é verdade! Ah! 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 Eu estava esperando por você, Shanks. 998, 999, 1000! É isso aí, bicho. A gente vai voar pro barca derrubar. Muito bem, Superstrikas. É, acho que a gente tem que melhorar o desempenho, já que vocês acabaram com a gente. Eu vim ver como está o Shanks. Ah, ele precisava descansar um pouco. Ah, claro. Por isso ele foi pra Ibiza. Em qual parte da ilha ele está? Eu acho que é a cidade de Ibiza. Entendo. Bom, eu espero que o Shanks se concentre no jogo. Queria um desafio maior da próxima vez. Você não acha que ele sabe do treino do Shanks, acha? Bom, ele deve estar imaginando, porque ele foi pra Ibiza às vésperas de um grande jogo. E com certeza já ouviu a história de El Ariete. É, e é só somar dois mais dois, galera. Não importa o que o Rhianno sabe, irmãozinho. Contanto que o treino do El Ariete esteja à altura de sua reputação. Uau! De novo, não. Você é algum tipo de detetive e quer resolver o mistério da Torre do Pirata? Não. Então pare de espiar. Tá bom, entendi. E aí? O que tem no livro? Isso aí é a lista dos meus alunos. Todos eles completaram o treino? Ah, então não vai ser tão difícil quanto eu imaginei. Ah, tá legal, espertinho. É o que veremos. Oh, sem ofensas, tá? Mas você não acha que é baixo demais pra ensinar jogo a El? Ah! A altura não tem nada a ver com isso. Se quer aprender a cabecear, precisa dominar três habilidades básicas. A primeira é a força. Força? Tá bom. Manda toda a força que você tem. Tá legal, tá legal. Começa com a metade da força que você tem. Vamos lá, Shakes. Como espera ganhar do barca se não consegue enfrentar nem um canhãozinho? Então, vai sair daí e me enfrentar? Ou vou ter que explodir esse tronco? Isso, isso... Isso é loucura. Isso é treinamento de jogo aéreo. Eu nunca pulei tanto da minha vida. Vem me diga, irmãozinho. Tô tão cansado que nem sinto as minhas pernas. Estou tão cansado que não sinto minhas mãos. Talvez eu também não esteja sentindo as minhas pernas, mas não sei por que eu uso as mãos para sentir as pernas. Olha, eu sei que o professor passou um treino duro, mas todo esse treino com certeza vai valer a pé. Não vai? Gente. Nas festas mais quentes aos eventos mais exclusivos. Shakes e o Matador foram vistos por todo lado. Menos treinado no carro. Oh, não, Shakes! Cara, eu tô vendo coisas por causa do treino, ou aquilo é uma réplica de papelão do Shakes? Eu não acredito que estão acreditando na farsa do El Matador. Eu não acredito que a gente tá treinando que nem louco enquanto o El se diverte. Olha aí, ele está distraindo a imprensa, gente. Vamos esperar que o Shakes esteja cumprindo a parte dele. Já ensinei você a cabecear com força. É, nem me fala. Agora vou ensinar a precisão. Uou! Ali? Por que eu faço a bola passar por ali? Você é paranormal? Tem poderes mágicos? Não. Então, como acha que vai acertar com os olhos fechados? Agora, tente de novo. Ah! 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 É isso aí! Pare com isso. Acha que algum boxeador famoso do cinema quer sair correndo pela praia em câmera lenta? Eu acho que já fiz isso. Não tem nada pra comemorar. O treino ainda não chegou ao final. Agora é hora de você dar o último passo. Beleza, tô pronto. Oh, pera um pouco aí. Você disse o passo final? Professor, o Barca já ganhou o Strike a Land. Você acha que conseguem vencer o jogo de volta? O Barca está em boa forma. Mas nós estamos trabalhando bastante. Restam poucas horas para o início do jogo e nem o Shakes nem o El Matador estão aqui. Onde é que estão os astros do time? Essa foi mesmo uma boa pergunta. Eu devia distrair a imprensa mais vezes. E agora vamos para a Impisa, onde nossos repórteres descobriram essa filmagem chocante. El Matador está claramente afogando gente. Ele estava pegando fogo. E aqui está ele descartando o corpo. O quê? Você queria que eu pegasse um táxi pra ele? Ele é feito de papelão. Oi, policiais. Por gentileza, poderiam me dar só um segundinho? Espero que tenha terminado o treino, Shakes, porque o seu tempo acabou. Sem chance. Eu não vou conseguir. O seu treino vai ficar incompleto. Não, espera um pouco aí. Eu dominei a força e a precisão. O que eu vou aprender pulando de um penhasco? Coragem. Coragem? Bravura. Nervos, garra, rasa. Essas coisas, Shakes. Tá, eu sei o que significa. Mas o que isso tem a ver com cabecear? Em tudo, Shakes. Você nunca mergulhou com tudo para cabecear uma bola e acabou batendo a cabeça na trave? Não tantas vezes quanto você. Ah, então agora ficou engraçadinho. Virou um comediante. Pena que suas piadas sejam tão ruins quanto o seu jogo aéreo. Tá dizendo que todas as pessoas que estão naquele livro saltaram? Não, Shakes. Você não entendeu. Esse livro tem as pessoas que não terminaram o treinamento. Não. Ninja? Johan, Uber, Scarra? Mas então quem conseguiu terminar esse treino? Ninguém. Não há outro livro, Shakes. Tá. Se saltar do penhasco é tão importante, por que você não salta? Não! Espera! Eu não... Isso é bem estranho. Isso fica só entre a gente, tá bom? Barca contra Superstrikers é o pico de Fulton. E a partida de volta vai ser mais difícil para os atletas do professor. Parece que sim, Brenda. Com o Shakes morto e o El Matador preso, os Superstrikers ficam sem seus principais ataques. O quê? Estou lendo as manchetes da semana, Brenda. Olha só! Que baratinho! A situação está ficando cada vez pior. Ainda não tem nenhuma notícia do Shakes e do El Matador? E aí, bicho, eu prefiro um jogador que não saiba cabecear do que nenhum jogador. O que a gente vai fazer? Eu... Eu não sei, cara. Vocês não deviam acreditar em tudo o que leem nos jornais. Ah, Shakes! E aí, irmãozão? Como foi o treino, Shakes? Mais ou menos assim? Realmente muito bom. Um, dois, três... Superstrikers! Ah, oi, Shakes. Estou vendo que as notícias da sua morte foram bem exageradas. Ah, bom, você sabe como é a imprensa. Só rumores. Eu ouvi um rumor outro dia, sabia? Sobre um velho treinador que vive lá em Ibiza. Você conhece essa? Sua vagamente familiar. Eu também ouvi que aqueles que terminam seu treino são invencíveis. E daí que eu não saltei do penhasco? Eu sei cabecear. Quando é que esses astros deslumbrados vão entender? Sem coragem, nunca serão bons cabeceadores. Ah, oi! É o Benzed, da Futebol 360. Eu estou seguindo o muato de que o astro da Superstrikers, o Shakes, veio aqui para um treino especial. Espere só um pouquinho. Já estão indo. O Shakes vai explorar a fraqueza do Parker no jogo aéreo. Ah, pena que ele é um fracasso do jogo aéreo. Eu consigo. Força! Ah, será que eu tomei errada? Parece que o Shakes voltou dos mortos. Isso se acreditar nas manchetes. Tá legal. Dominou a força. E daí? Isso não é suficiente. Vocês não concordam? E eles seguem tocando a bola, que é a sua especialidade. Don't blame me. Deveria ir para as manchetes, Brenda. Que gol incrível do Rio. Os Superstrikers fizeram o primeiro gol, mas o Barca mostrou por que é o favorito. Estamos quase no fim do primeiro tempo. E os Superstrikers vão cobrar o escanteio. Uau! O Barca está marcando o mesmo Shakes, mas ele passou. Precisão! Gol! Dois a um para o Superstrikers! Ei, Riano! O nome dele é o Ariete, se quer saber. E é verdade. Quem termina o treino se torna invencível. Pessoal, quando o Shakes for cabecear, eu quero todo mundo na marcação dele. Beleza? Estamos de volta após o intervalo. Quem precisa de coragem quando vai fazer o terceiro gol? E o Shakes perde uma oportunidade de ouro. Por que ele não cabeceou? Com toda a marcação do Barca, parece que ele perdeu toda a confiança. Eles tocam a bola! Mais um gol do Riano e o jogo está empatado. O que houve com o Shakes? Sem coragem, não há glória. Chegamos aos dez minutos finais do jogo e esta é a chance do Superstrikers vencer. Vai, Shakes. Você consegue. É só ter coragem. Esse é o problema. A coragem é a terceira parte do treinamento. E eu não consegui terminar. Olha, eu sei que jogar de cabeça é assustador, mas você tem que dar um salto de fé, rapaz. Vamos lá. É sua última chance no jogo. Eu tô indo, Bih. Oh, foi por pouco. Eles ainda têm chance no rebote. Mas não foi, então. O time inteiro do Barca está entre a bola e o Paul. Cabeceia, Shakes. Cabeceia. Cabeceia. Coragem. Que burraço! Shakes, vem se o jogo parece... É isso aí em casa. É isso aí em casa. É isso aí em casa. Encostem no parede. Andou bem, irmão. Shakes! Bom trabalho, cara. Acho que deixou o El Ariette orgulhoso. Será? Eu não sei, não. Eu meio que fugi da última lição. Shakes, riando. Eu posso tirar uma foto com os dois juntos? Ele queria que eu saltasse de um penhasco. Mas eu não tive coragem. Depois de mergulhar na bola daquela maneira, ninguém pode te acusar de não ter coragem, cara. É, talvez você tenha razão. Comece a rezar, invasor. Calma, 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 calma aí. Não atire. É o Shakes. O espertinho? Eu queria agradecer por tudo, antes de ir embora. Você mostrou coragem, rapaz. Agora, não vá me dizer que você veio aqui só para isso. Não. Na verdade, tem mais uma coisa. Ah, o livro do sucesso. Mas você não terminou o treino, Shakes. Hã? Shakes? Mas,jä,ori tem mais um por multis. Ai, o carro ganhou! Vai, o carro ganhou! Você vai lá! Aliás.